Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o presidente do Nubank, NubR33, diz que o cartão de crédito pode sumir. Se isso acontecer, também acredito que o Nubank vai para o beleléu, né? Porque a força do Nubank é o cartão de crédito. Seus usuários de baixa renda, média renda, são os que mais trazem retorno para o Nubank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Manda uma olhadinha no que diz o presidente do Nubank referente a esta informação. O presidente do Nubank, NubR33, diz que o cartão de crédito pode sumir. Youssef, presidente e diretor de operações do Nubank, NubR33, afirmou que concorda com a declaração recente do Roberto Campos Neto. O presidente do Banco Central havia dito que o cartão de crédito pode sumir, pode acabar tão logo, né? Ele diz assim, que ele concorda com a declaração recente de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Com a digitalização, o cartão de crédito pode sumir. O executivo assumiu o cargo do CEO da Fintech nesta segunda-feira, dia 15 de agosto. O streaming de filmes causou no setor de entretenimento efeito parecido que a digitalização dos pagamentos teve entre os bancos. Mudou tudo. Concordo que o cartão de crédito pode sumir. E por isso, temos diversificado para outras formas de pagamento. Inclusive, para o PIX, o BNPL, disse ao jornal Valor Econômico. O executivo argumenta que, com o aumento das transações via PIX, essa tendência é ampliada. Acho que o PIX afeta primeiro o cartão de débito, depois o de crédito, diz. Levam alguns anos para chegar até esse quadro. O cartão de crédito tem outras funções, como compras internacionais, parcelamento, mas, no fim das contas, o PIX aumentará a fatia no mercado. Estou mais do que feliz com uma possível canibalização do cartão de crédito acrescendo. Canibalização. Isso daqui tudo. Mas é fato que isso tem que acontecer. Por exemplo, você imagina no mercado o Nubank sendo o melhor cartão de crédito na atualidade. O cartão que não pontua, o cartão que não gera cashback de graça e que o seu melhor cartão é cobrado anuidade. E que, para isentar anuidade do cartão, você tem que gastar R$ 49,00 para você isentar anuidade do cartão deles, no caso, estou dizendo do Black, você é obrigado a gastar R$ 5.000,00 por mês para isentar anuidade ou investir R$ 150.000,00 no cartão, na conta do Nubank, para isentar anuidade, para te dar um retorno de 1% de cashback. Os clientes antigos que têm o cartão Gold e Plástico, que pagam mensalidade R$ 19,90 por mês, têm o programa Rewards, que é um dos piores que tem no mercado. Então, você imagina o Nubank não tendo concorrente à altura em cartões de crédito. Logicamente que a canibalização das instituições aos cartões de crédito, isso aí é fato. Hoje nós temos, podemos dizer, centenas de milhares de cartões de todos os tipos para todos os gostos. Então, eu, nesse momento, vejo que isso aí é saudável para todos nós. Além disso, o CEO do Nubank prevê que a bancarização pode aumentar com o sistema de pagamento do Banco Central. O mercado endereçável no Brasil ainda é bastante grande. Podemos dobrar ou mais nossa base no Brasil, disse. O Nubank salta de R$ 19,5 com avaliação positiva no segundo trimestre, 2022. Após a divulgação do balanço, no segundo trimestre, 2022, as ações da Fintech na Bolsa de Valores da Nova York fecharam com um salto de 19,54% a US$ 4,71, com resultado acima do esperado pelo mercado. Alguns pontos do resultado da Fintech chamam a atenção de investidores, caso do índice da inadimplência. De acordo com o UBS, o lucro líquido ajustado do trimestre veio em linha com as expectativas e o balanço do Nubank trouxe surpresas positivas. Um grande destaque negativo foi o índice de inadimplência de 90 dias, que cresceu no segundo trimestre e, portanto, foi considerada mais fraca do que o esperado pelo mercado. O índice poderia ter vindo maior, caso não houvesse a estratégia do Nubank de diminuir a oferta de crédito. Ou seja, o Nubank reduziu a oferta de crédito, tanto que a gente não vê mais falar Nubank liberando crédito, a gente não está vendo. A gente não vê falar que o Nubank liberou crédito assim, massa. Você vê falar R$ 50, R$ 100, R$ 300. Então, por estar liberando pouco crédito, o Nubank teve uma inadimplência também considerada baixa. Observamos que a administração afirmou que a empresa reduziu o seu crescimento de empréstimos pessoais devido às incertezas macro de curto prazo. Apesar do crescimento muito bom da receita, vemos alguns investidores manifestarem preocupação com o aumento do crédito vencido há 90 dias, diz o relatório da UBS. Os principais destaques na visão dos analistas foram crescimento de 10% na base de clientes do primeiro trimestre para o segundo trimestre com taxa de atividade em 80%. Aumento significativo da ARPAC, do Nubank, receita média mensal por cliente ativo, 16% para US$ 7,8. Empréstimos totais cresceram 3% no trimestre. Apoiado pelo cartão de crédito, aumento de 5% no trimestre, enquanto os empréstimos pessoais diminuíram 3% no trimestre. A receita de juros cresceu 38%, enquanto as taxas de serviço cresceram 18%. Do top-line, o volume de compras cresceu 18% no segundo trimestre, com uma queda na tarifa de intercâmbio de 10 BPS na comparação trimestral para 1,1%. Já a respeito da qualidade dos ativos, o índice de inadimplência aumentou 60 BPS no trimestre para 4,1%, mas teria um aumento de 120 BPS no trimestre. Se o Nubank tivesse, manteve sua antiga metodologia de baixa ressalta ao relatório. Gente, já me perguntaram aqui no canal, nós somos um dos maiores canais de cartões de crédito de bancos do Brasil e do mundo. Muitos perguntam aqui para mim se eu acredito nisso daí. Bem, vamos lá. Onde que o PIX é aceito? Mostra um site internacional que aceita PIX no Brasil, ou vários sites. Nós vamos com a presa 1 só? 2? Bem, fora do Brasil, como que você faz compra hoje? Cartão por aproximação, pelo cartão físico, com tarja ou sem tarja. Os americanos, por exemplo. Você vai comprar aqui no Brasil o cartão. Geralmente, a tecnologia por aproximação não funciona do cartão. Você vai inserir o cartão com chip. A tarja, talvez não se passa mais. A tarja, realmente, deveria acabar em todos os cartões. Como fez agora, recentemente, a Velhos lançando um cartão sem tarja. Quanto maior a segurança que nós tivermos com o cartão, quanto maior for a segurança, mais feliz com o cartão nós vamos ficar. Agora, vai acabar a curto prazo o cartão de crédito? De jeito nenhum. E a longo prazo, Leandro? O que seria a longo prazo? 20 anos? 30 anos? Para que o cartão de crédito não exista mais, teria que ter um sistema universal funcionando perante ao mundo. Porque você imagina você fazer um, querer comprar com o cartão. Não existe cartão, é apenas o virtual. E você tentar comprar na maquininha, a maquininha não funciona virtual. Como que você faz na hora dessa? Passa um Pix. Mas o Pix aceita nessa loja? Então, assim, eu não vejo a curto prazo e também a longo prazo, nesses próximos 20 anos, isso aqui acabar. Segundo, teríamos aí, com a tecnologia avançada, dispensaria praticamente uma quantidade imensa de funcionários. E hoje você fala assim, eu tenho um funcionário que cuida da parte de segurança do cartão, um funcionário que cuida da parte de uma equipe, né? Que trabalha com a segurança da tecnologia por aproximação. Então, resumindo, eu não vejo isso acontecer a curto prazo. O cliente brasileiro, ele gosta de ter o cartão em mãos. Os americanos também gostam de ter o cartão em mãos. Outros países adoram ter o cartão em mãos. Só para você ter uma noção, recentemente o American Express The Platinum Car, ele teve uma baixa aceitação devido ao cartão não vir escrito Platinum. Só para você ter uma ideia. E aí o American Express teve que pensar. Ou voltamos a escrever Platinum no cartão americano, ou vamos continuar com essa baixa adesão ao cartão. Então, eles, não sei se já mudaram ou não, mas o meu eu pedi e veio escrito Platinum. Eu não cheguei a ver essa opção de não ter o Platinum escrito. Então, são coisinhas que mexem com o brilho das pessoas. E não é fácil assim tirar o cartão de mercado. Então, eu não vejo. Pode ser que daqui a alguns bons anos isso venha a acontecer, que eu acho difícil. Mas o cliente, ele quer sim ter o cartão de crédito em mãos. Mas está aí o resultado da nota, pelo bem diferente a essa matéria. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Eliano Figueira, um grande abraço. Diego Santiago, um grande abraço. Elaine da Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.